Olá, está começando mais um Identidade. A convidada de hoje é a Maria Luisa Grantene. Ela é aluna da Fapcom e nós vamos bater um papo sobre o YouTube. Olá, Luisa. Você poderia falar um pouco como você começou no YouTube? Eu já tinha começado a estudar aqui na Fapcom, quando eu comecei, e eu já tinha me formado atriz antes. Surgiu uma oportunidade de um teste para esse trabalho, que na verdade a Play TV contratou uma produtora para fazer um programa. E aí, algumas pessoas me indicaram, eu fui lá, fiz o teste e passei no teste. Então, na verdade, ele começou com um programa para televisão, que também ia ser disponibilizado no YouTube, porque a produtora em questão era a Blues, que faz o canal Pipocando, Pipocando Games, Pipocando Música. Então, foi assim que eu entrei, não foi uma coisa que foi muito planejada. E você já sabia como o canal ia funcionar, o que ia ser pautado? Quando eu entrei, eu entrei só como apresentadora, mas como eu estou totalmente dentro do assunto, e justamente por isso eu passei no teste, eu fui aprendendo mais sobre as funções todas. E hoje eu sou rotarista, eu sempre trabalhei com figurino também. E então, eu fui aprendendo assim, na prática mesmo. O meu caso é um pouco específico, porque geralmente os canais do YouTube saem do YouTube e vão para a TV, e o nosso começou na televisão. Então, tinha uma linguagem que no início era mais televisiva, e depois foi se adaptando naturalmente à linguagem do YouTube mesmo. Você pode falar um pouco da diferença do roteiro TV e o roteiro YouTube? Sim, claro. Na televisão, pelo menos a gente que apresenta e escreve, é um pouco mais engessado. Então, o que eu digo engessado, eu fiquei com os dois apresentadores sentados, a gente fazia formato de listas, que também faz bastante sucesso no YouTube, mas a gente seguia muito o roteiro, porque para passar na televisão tem que ter uma aprovação prévia desse roteiro, e tem termos que não podem ser usados na televisão, então a gente tinha todo esse cuidado, porque é uma plataforma diferente, não é uma plataforma tão livre quanto o YouTube. E no YouTube a gente se sente mais solto mesmo, e a gente pode produzir conteúdo em outros formatos. Então, antes, quando a gente fazia só formatos de listas, ficava nisso e a gente até ficava meio entadiado, porque é meio que mais do mesmo na questão de construção de roteiro, não é criativo, né? E a gente não conseguia expressar tanta opinião. E para o YouTube, depois a gente foi mudando alguns formatos, e hoje a gente sai um pouco do estúdio, faz coisas no camarim, faz produção fora, grava externa. Então, nos possibilita mais coisas, a produção independente para a internet. E esse roteiro, você participava escrevendo, produzindo o roteiro, ou já vinha para você, ou você falava, assim funciona melhor? No começo, só tinha roteiros prontos, e eu lia previamente, e eu fazia correções, porque como eu ia apresentar, eu não queria apresentar algo que eu não acreditasse. Então, mesmo o trabalho sendo bem feito, eu gostando dos roteiros, eu fazia minhas correções, minhas mudanças, tanto em questão de linguagem, quanto em questão de conteúdo. Então, às vezes, tinha alguns itens das listas que eu discordava, então eu modificava e dava um jeito de colocar mais de mim ali. A gente teve pouquíssimo tempo para trabalhar isso, mas a gente conseguiu nessa primeira leva. E nas outras, conforme a gente foi produzindo, eu fui aprendendo na estrutura do roteiro, que também é bem simples, porque a estrutura de lista, sei lá, para cada item tem cinco, seis falas, e duas linhas de cada, a fala é constituída por duas linhas em fonte Arial 11 no Google Docs. Então, é só esse formato que a gente ia seguindo, então ficou mais fácil. E não é difícil, né, produzir para o YouTube também. O desafio, realmente, de produzir para o YouTube é pauta, né, tipo temas, os temas, que são os temas que chamam a atenção, e o ritmo. Então, se você tem um tema que chama a atenção, mas você não desenvolve bem o ritmo, não vai direto ao ponto, e para isso que existem os cortes, né, os cortes no YouTube que são muito ágeis, eles servem para manter o público atento, né, prestando realmente atenção. Então, esse tipo de coisa é outro tipo de coisa que faz um vídeo fazer sucesso ou não. Então, é um tema bom e o ritmo, um ritmo bom para as pessoas assistirem sem se cansarem. Como você faz a pesquisa já pensando para o YouTube, para o roteiro? Pensando na pesquisa para escrever o roteiro, mas em relação ao YouTube. Na verdade, eu acho a pesquisa, tipo, muito fácil, porque a gente tem o Google, e o Google é uma falamento incrível que muita gente esquece que existe, né, às vezes as pessoas me perguntam coisas muito óbvias, que às vezes a gente já deu respostas em vídeos e as pessoas não têm noção de que as respostas estão tão perto, assim. Então, qualquer pessoa acharia todas as informações que a gente dá nos vídeos, na internet. Não é nada, assim, tipo, fora do mundo. Não estou tirando de um lugar muito distante. Então, acho que a diferença é que, por exemplo, tem fontes que só têm inglês. Então, por eu falar inglês, eu consigo achar mais fontes do que só se tivesse acesso em português. Então, quanto mais línguas você fala, mais eu também falo um pouco de japonês. E o canal, a temática é anime, mangá e cosplay, né, e cultura japonesa. Então, isso facilita na hora da pesquisa, né, porque tem uma variedade maior de fontes. Então, é só saber muito bem o que você quer, né, dizer, qual é o seu objetivo ali naquela sua fala, e passar a informação que vai servir para esse seu objetivo. Fala um pouquinho mais sobre o canal para as pessoas que estiverem assistindo ou conhecerem. O canal se chama Bunka Pop. Ele é sobre cultura japonesa, né, anime, mangá, cosplay. Eu apresento com um amigo, o Jack. E a gente se conheceu há muito tempo, mas eu não sabia que ele estava trabalhando nesse projeto. E cheguei lá e ele era apresentador, né. Não foi por isso que eu passei, eu garanto. E aí, no começo a gente teve um pouco de dificuldade de se adaptar, né, com a pressão, né, e com o formato. Mas hoje em dia a gente se diverte muito. Eu sempre fui integrada na questão da cultura japonesa, desde criança. E eu sempre gostei muito, faço cosplay há 10 anos. E eu faço minhas próprias roupas, eu costuro sozinha. Então, eu estou dentro disso. E a partir desse projeto, eu comecei a fazer outras coisas, como o podcast, né, que eu participo de um projeto de podcast. Participo de um outro canal, que é o Anime Crazes, que é o portal em si, que criou o podcast que eu participo também, que é o Otaminas. E a gente, é tudo relacionado ao mesmo tema. Então, eu faço 500 projetos diferentes de audiovisual dentro do mesmo tema. Você consegue dar conta? Então, consigo. Assim, eu fico sem dormir, né, Larissa sabe. Fico sem dormir, às vezes. Às vezes tem coisas que eu preciso dar um jeito, e eu só preciso dar um jeito. Então, é assim, conciliar não é fácil, mas eu acho que eu sempre acreditei que se eu quero uma coisa, eu vou conseguir ela. Então, eu não tenho dificuldade de atingir os objetivos, porque eu dou um jeito, não tem outra opção, só tem a opção de conseguir. E o que você mais aprendeu com a TV, a Play TV, a passagem para o YouTube e agora com o YouTube? Trabalhar com, assim, eu particularmente, né, eu venho do teatro que é independente, né, que começa, né, no que é independente. E eu nunca tive vontade de trabalhar com televisão, porque eu acho, o formato engessado, ele me incomoda um pouco, né. Então, foi para mim surpreendente eu estar num projeto que foi para a televisão, foi o meu primeiro trabalho oficial, assim, que na época era realmente um trabalho, hoje não é um trabalho, hoje é, tipo, é uma coisa que eu faço que pode me dar trabalhos, mas não é um trabalho fazer vídeos para o YouTube. E foi a primeira vez, né, que eu fiz um trabalho para a televisão, que era uma coisa que eu não tinha imaginado que eu queria fazer, que eu faria um dia. E me surpreendi, foi positivo, gostei muito de trabalhar com a Play TV. Como é um escritório pequeno, o jeito deles de fazer as coisas é mais próximo do que eu me identifico, né. mas trabalhos que são mais generalizados, genéricos, que geralmente de emissoras grandes, são trabalhos que eu não me identifico tanto, assim, eu não me sinto tão à vontade de fazer. Eu gosto da liberdade da criação, eu gosto da liberdade de lidar com o público, né. Lidar com o público é excelente, porque você vê o resultado daquilo que você está fazendo e você tem muito mais feedback. Na televisão você não tem feedback nenhum. Então, você consegue melhorar muito mais fazendo conteúdo independente na internet, porque as pessoas estão te observando e estão te apontando onde você está errando, o que está acontecendo, o que elas estão gostando. Então, é muito gostoso perceber isso, assim, receber as pessoas e ver que existem pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente e ver como elas também acabam produzindo conteúdo porque elas viram o seu conteúdo antes. Então, eu acho que é tipo uma sementinha, assim. Eu vejo o YouTube como um lugar onde as pessoas podem se inspirar para fazer as suas próprias coisas também. Você disse do feedback que o YouTube te dá, as pessoas o feedback. De alguma forma se aproxima o teatro? A experiência do teatro, de ter a pessoa te assistindo, em vez de ser uma câmera, Eu acho diferente, assim. É, o que é diferente. Mas, apesar de ter pessoas assistindo, eu acho que no teatro, a presença, você sabe que as pessoas estão assistindo e a presença delas é muito mais forte porque elas estão ali ao vivo. Quando a gente está gravando vídeo, a gente não pensa que, sei lá, vai ter 200 mil visualizações em um vídeo. A gente não pensa que, tipo, 200 mil pessoas estão lá nos assistindo. A gente está só sendo a gente porque é tipo um ambiente fechado, é um ambiente que não tem essa influência do público na hora da produção do conteúdo, mas tem a influência do público na hora de ver o resultado desse conteúdo. Então, o que não tem no teatro. Porque no teatro eu estou no palco e eu vejo, tipo, eu vejo e recebo na hora o feedback das pessoas, se elas gostaram ou não. Mas eu não... Ninguém é diretor de cena, ninguém é diretor de figura, nada. Essas pessoas não chegam para mim e falam, olha, achei essa figurina ruim, olha, a sua atuação estava péssima. Não tem, sabe, essa... Mas na internet as pessoas, muitas são especialistas, a maioria não é, mas os comentários das pessoas, mesmo que não sejam especialistas, eles são comentários específicos daquilo das impressões que elas tiveram. Então, eles são comentários que são úteis para o desenvolvimento mesmo. Então, tem essa diferença, o feedback é totalmente diferente. assim, um é de sensação, é sensorial no teatro e da internet é... Não sei definir com uma palavra, mas ele é mais prático, né? Ele vai direto ao ponto. Você já fez encontro com os seus fãs da internet? Como foi? Assim, todas as vezes que a gente... Porque a gente já foi em vários eventos no Brasil, todo, e toda vez que a gente vai num evento, toda vez que acontece alguma coisa, ou alguém para a gente na rua, eu não sei o que está acontecendo. Não é uma coisa natural para mim e eu espero que nunca seja. Porque eu não faço o conteúdo que eu faço para ter algum reconhecimento. Eu faço o conteúdo que eu faço porque eu acho ele útil, eu acho ele pertinente, eu acho ele funcional, eu acho que pode colaborar de alguma forma. Então, quando as pessoas conversam com a gente, eu fico admirada, porque eu fico urgente, as pessoas pegaram fila para me dar um abraço, entendeu? Eu não pegaria fila para me dar um abraço, entendeu? Então, é uma coisa que é muito surpreendente, como esse conteúdo mexe com as pessoas, mesmo que seja superficial, tem desde o superficial que a pessoa só viu, achou legal e está lá porque é moda, ou uma coisa que é muito profunda, que pessoas comentam comigo que saíram da depressão ou que aquilo que a gente faz ajuda elas nos piores momentos delas. E, para mim, isso significa o mundo, porque quer dizer que o que eu estou fazendo tem uma relevância para alguém. Então, eu nunca espero que alguém vá achar nada disso. Então, quando as pessoas acham, eu fico, caraca, que bom, que bom que eu estou fazendo isso, né? E que bom que as pessoas têm coragem ou vontade de me dizer isso, porque é como eu vou me aprimorando também em questão profissional. Não entrei no YouTube para fazer sucesso, crianças. Você pretende continuar fazendo algo do tipo com o YouTube ou expande os horizontes? Por enquanto. Então, eu me formei atriz porque eu queria ser dubladora. Eu, até agora, não sou dubladora. Mas, assim que eu terminar a faculdade, né, porque eu estou no meu último ano aqui na Fapcom, assim que eu terminar o curso aqui na faculdade, eu pretendo investir na área de dublagem, locução também. E eu faço muitas outras coisas, assim. Eu não consigo parar numa coisa só. Eu gosto muito de produzir de várias formas diferentes. Então, eu gosto de produzir cenário, eu gosto de produzir figurino, eu gosto de ficar atrás das câmeras, eu gosto de mandar nos outros, na produção. Eu gosto... A Marisa, tô vendo essa cara? Eu gosto de escrever roteiro, eu gosto de fazer tudo, eu gosto de apresentar, eu gosto de atuar. Então, a minha vontade é que eu possa aproveitar as oportunidades que vierem da melhor forma possível, seja em qual área for. porque eu vejo que a minha busca é por conhecimento em si. Eu não tenho... Eu não sinto uma necessidade de ficar num lugar só. Às vezes, até, assim, no canal, por exemplo, quando deixar de ser uma coisa que eu acho que está me desenvolvendo, eu não vou sentir mais vontade de ficar lá. Mesmo que a gente tenha um público muito firme e forte, se eu não estou vendo que está crescendo e que as pessoas estão aproveitando e que está sendo bom para todo mundo, eu vou me desinteressar, porque, para mim, as coisas têm que ter uma função prática. Então, eu estou aberta a absolutamente tudo. E rádio e TV é legal por isso, porque você pode fazer absolutamente tudo o que você quiser. E você falou sobre a faculdade. O que você aprendeu com o YouTube que você viu que estava um pouco defasada na faculdade ou que você trouxe de fora e viu que é diferente? Tá. Eu acho que a vivência na prática é totalmente diferente do que a gente tem na faculdade. Eu acho que, recentemente, né, que o curso mudou para rádio e TV e internet. Então, tem muita coisa que a gente agora, na nossa geração, a partir de agora, a gente vai ter que pesquisar e escrever sobre academicamente para isso ser mais aceito e mais incluso na própria produção e no ensino da faculdade. E isso, essa expansão da internet e a produção independente em si é uma coisa muito recente. O próprio acesso à tecnologia é extremamente recente. Mesmo que a gente esteja vivendo com tecnologia há, sei lá, meio século, mas a gente está se adaptando a esses novos objetos, essas técnicas, essas formas. Então, a gente ainda está desenvolvendo o método de ensino disso. E eu acho que os professores deixam isso bem claro. Quando a gente produz para a televisão e quando a gente produz para o rádio, dá para perceber que tem uma abordagem mais nova, né, que é o que essas mídias tiveram que se adaptar por conta das outras tecnologias. Então, isso já ajuda muito. Mas eu acho que uma coisa que poderia ajudar muito no ensino do que é o fazer YouTube é fazer o YouTube. Então, fazer o conteúdo independente online, audiovisual. Isso. Então, podemos dizer que fazer YouTube a gente aprende. Sim. Enquanto faz YouTube. Sim, com certeza. Com relação à comunicação, com relação à desenvoltura pessoal, com relação a entendimento, tanto de nós quanto do outro. Eu acho, acho que assim, óbvio que a pessoa tem que estar aberta a um aprendizado. Eu acho que é muito vazio você fazer qualquer coisa, não é só YouTube. É muito vazio de aprendizado você fazer algo simplesmente porque você quer ganhar dinheiro ou você quer, sei lá, fazer sucesso, ficar famoso, sabe? Eu acho que, ok, são coisas que são reais, as pessoas têm esses desejos. E tudo bem querer dinheiro, porque todo mundo precisa de dinheiro, mas eu acho que a chance disso dar certo e disso te fazer bem é nula. sendo bem séria, tipo, estudo de caso. Qualquer tipo de coisa que você faz com o objetivo de conquistar algo fácil, sem conteúdo, não dura muito tempo, o público não fica preso ao que você está fazendo. E é falso. Acho que a própria vida da pessoa vai ficando vazia se ela não coloca um valor de fato, um conteúdo naquilo que ela faz. Então, eu acho que é natural o ser humano buscar razões para fazer o que faz. Para finalizar, você gostaria de passar alguma dica para o público? Uma dica? Deixa eu ver. A dica que eu dou vai principalmente para alunos da FAPCOM, universitários e até vestibulandos, que é aproveitar ao máximo o curso, escolher, é claro, um curso que realmente exista, uma conexão, uma vontade de fazer, porque na nossa geração agora a gente tem o privilégio de fazer aquilo que a gente gosta ou coisas que nos interessam, coisas que os nossos pais não tiveram, que tiveram que escolher um emprego e trabalhem em qualquer coisa pela vida inteira. Então, acho que a gente precisa aproveitar essa oportunidade para fazer algo realmente relevante, não só para a gente, mas como para outras pessoas, e aproveitar esse ambiente acadêmico para conversar com professores de diversas gerações diferentes, que têm opiniões diferentes, que têm vivências diferentes, para acrescentar na sua própria vivência e conseguir atingir um objetivo pessoal, enfim, profissional, que esteja de acordo com aquilo que você acredita, independentemente do que seja, mas de preferência algo que seja respeitoso e que seja útil, e que seja positivo para o próprio ambiente acadêmico e para o ambiente profissional. Acho que todo mundo, na FAPCOM, toda a equipe, tanto dos estúdios, os estagiários, quanto os coordenadores de curso, os professores, eles estão todos disponíveis para ajudar. Eu gosto muito disso na instituição, eu prefiro, eu gosto de frisar, porque o nosso coordenador, o Fernando, ele é maravilhoso, ele sempre deu muito respaldo para a gente, então, tudo que eu aprendi na FAPCOM e na faculdade em si, se deve a essas pessoas, se deve a essas pessoas, então, aproveitem muito bem o ambiente, aproveitem as pessoas, aproveitem tudo, para aprender o máximo possível, e coloquem tudo o que vocês acreditam em prática. Isso é essencial para o sucesso. Bom, o programa fica por aqui. Queria agradecer muito pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. E até o próximo Identidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho